Fala galera, beleza? Nesse vídeo nós vamos falar a respeito de Jean Pierre, o camisa 10 do Grêmio, que recebeu uma proposta da Liga MLS. Eu já falei aqui no vídeo anterior, falei na minha live ontem e vou falar de novo porque os negócios andaram e exatamente a grande possibilidade de Jean Pierre sair do Grêmio. É, Jean Pierre há um ponto de deixar o Grêmio para a Liga MLS. E o clube Vancouver Whitecaps fez a primeira investida, a gente já falou aqui a respeito, até quem trouxe a primeira informação, eu vou dar o crédito aqui de novo, é o nosso amigo Jeremias Werneck, eles fizeram uma proposta de 4 milhões de dólares e eles agora vieram com uma próxima proposta de 6 milhões de dólares por 50%. E eu vou te contar mais a respeito. Eu sou o Léo Nascimento, do canal Aqui é Grêmio. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo com amigos, mas dê o like, faz a gente crescer cada vez mais. Não esquece, dá o like aí e compartilha com amigos. Jean Pierre próximo sim de sair do Grêmio e eu quero trazer para vocês as informações, mais os prós e os contra dele, o que ele pode ainda jogar pelo Grêmio e o que ele pode deixar do... Com a sua saída. Vancouver Whitecaps, eles fizeram a primeira proposta de 4 milhões de dólares e vieram com um segundo aporte de 6 milhões de dólares por 50% dos direitos federativos, lembrando que o Grêmio tem 60% dos direitos federativos do GPR. O que acontece a partir de agora? O Grêmio ficou meio interessado porque já recebeu um sinal de que na próxima semana, início da próxima semana, o Vancouver vai vir com uma nova proposta. E o Grêmio está disposto a negociar a partir de 9 milhões de dólares. Esse cálculo de 9 milhões de dólares dá equivalente hoje quase 50 milhões de reais, 49, 900 e alguma coisa, 50 milhões de reais. Esses 50 milhões de reais por 50% do passe, o jogador vale aproximadamente 100 milhões de reais. Por que o Grêmio estaria vendendo ele ou aceitaria vender ele hoje por esse valor, nessa quantia, se for em 9 milhões de dólares, pelo 50%? O jogador vai fazer 23 anos agora em maio, ele tem 22, vai fazer 23, ele está oscilando na sua carreira, ele não está tendo uma sequência. Ah, Léo, mas isso aí pode ser por conta do treinador, que tinha uma rixa com ele e tal. Mas avaliando pelo tempo que ele jogou, pelo tempo que ele vem, o que vem acontecendo com ele, tanto nos bastidores que a gente tem algumas ideias do que acontece fora do campo, fora do clube. E isso reflete em campo os próprios relatos, os próprios jogadores que já falaram a respeito disso, isso se interfere. E ele é um jogador que se ele não estourar agora, ele não vai estourar mais, ele vai ficar praticamente que nem o Luan no Grêmio. Estou fazendo uma comparação aqui, porque estava em alta e começou a cair na carreira e o Grêmio não conseguiu fazer uma grande venda para a Europa. E acabou conseguindo uma grande venda dentro do Brasil. E o Grêmio não quer vender o GPR para nenhum clube brasileiro. Se for vender, quer tirar o GPR do Brasil, para não ter essa concorrência e conseguir ver com que ele saia e cresça fora, para ele poder ter uma grandeza maior em outro clube. A proposta para o GPR, ela é muito boa. Ela é muito boa, dá quase três vezes o salário dele que ele ganha no Grêmio hoje. Ou seja, é muito importante para o atleta. Isso pode mexer com a cabeça dele durante os jogos? Pode. Pode sim mexer com a cabeça dele, ele pode ter uma queda de rendimento. Bom, o rendimento a gente está vendo que ele está oscilando. Ele fica muito bravo por conta disso, o próprio Thiago Gomes na entrevista falou a respeito. Mas o GPR saindo do Grêmio hoje, o que ele deixaria de legado para o Grêmio? Seria um aprendizado. Porque o Grêmio fez tudo pelo atleta, o Grêmio deu todo o suporte possível. E parece que ele não correspondeu. Mas na minha análise aqui, eu analisando a respeito do GPR no Grêmio, o Grêmio sim deu todo o suporte para ele. O Grêmio fez tudo para ele. O Grêmio amenizou a situação dele com o próprio treinador. O Grêmio fez ele descer para a transição e voltar para se recuperar. Se recuperar na transição e voltar para o profissional para continuar tendo o seu bom futebol. Ele teve uma lesão muito grave. O Grêmio errou com alguns médicos, algumas análises dos médicos. E ele saiu, demorou para se retornar. Mas ele também cometeu erros fora do campo. Ele fez uma pelada com amigos em meio a uma pandemia. Ele fez peladas com amigos quando ele estava machucado na sua recuperação. Ele demorou para voltar. E algumas coisas assim vai minando. Essas informações a gente sabe de bastidores através de representantes. A gente sabe de alguma coisa de algum jogador. E a gente acaba caindo e fica difícil transparecer a respeito. Mas isso prejudicou a imagem dele. Ah, Léo, mas aquele vídeo do pai dele também não prejudicou. Cara, pode ter prejudicado. Mas o Grêmio não é um clube rancoroso. O próprio presidente do Grêmio não é rancoroso. Ele colocou um ponto final em cima, ele botou uma pedra em cima desse assunto. E ele encerrou por completo. Mas a proposta do GEP vim, porque o Grêmio já... Eles aguardam, porque o Grêmio já tentou colocar o GEPR em alguns outros negócios. Tentou fazer uma possível troca com o Bragantino, vocês podem lembrar. O Fluminense abriu negociação com o GEPR. O Grêmio cogitou fazer um negócio desse, mas não deu certo. A parte boa do GEPR ficar no Grêmio é porque ele pode estourar. E ele tem esses dois meses aí até a próxima janela para a Europa. E ele destoar e ser o top, porque tem a Sul-Americana, pode jogar bem. Começa o Campeonato Brasileiro e ele pode se dar muito bem nisso. E o Grêmio tem uma venda para a Europa com o valor que o Grêmio deseja por ele. Essa é a parte boa, porque ele tem qualidade, ele tem bom passe, ele sabe driblar, ele sabe proteger. Mas ainda falta aquela intensidade, aquela explosão. E o Grêmio tenta ajustar isso fisicamente com ele, mas não está conseguindo. Parece que ele chegou no seu nível máximo. Até ele está brabo com isso, porque ele acha que ele pode render mais, mas o próprio corpo não está respondendo. A gente sabe disso, alguns sabem, porque o lugar de futebol sabe a respeito. O que é o contra da venda dele? Qual seria a parte contra dele? Ele sair, porque o Grêmio vai perder o jogador de qualidade. O Grêmio pode deixar de ganhar muito dinheiro por conta disso. É um risco ir fazer uma venda dessa. Eu acabei colocando aqui o pró dele sair. É o fato de que o Grêmio tem um outro jogador com 18 anos, que está sendo trabalhado fisicamente para ser o novo camisa 10, que era o planejamento do Grêmio para 2022. Pedro Lucas, seu novo reforço, novo camisa 10 e substituiu o GPR que a venda dele seria para esse ano. Ou seja, chegando a proposta para esse ano, já era planejado de fazer a venda, pelo menos, do GPR. Ele seria o bola da vez. O que poderia ter uma saída dele agora do clube? Atrapalharia o próprio trabalho do que o Thiago Nunes, que chegou agora, e tem um certo apreço pelo GPR porque trabalhou com ele. Mas na própria entrevista coletiva dele, na sua apresentação, ele não garantiu o GPR 100% no time. Ele disse que todos têm que ser olhados com a mesma visão. E quem trabalhar para receber a oportunidade vai ganhar. E o GPR está merecendo essa oportunidade de ser o novo camisa 10 do Grêmio, ou continuar sendo o camisa 10, ou o cara que vai de tal ritmo para o jogo do Grêmio? Eu não vejo isso. Para mim, uma venda hoje que chegue próximo desses R$ 9 milhões, talvez até R$ 8 milhões, por 50% do passe, e os 10% do Grêmio ficaria para uma venda futura, de repente até uma própria margem para uma prós-venda, eu quero fazer uma referência para vocês. O Miguel Almiron, ele estava no Lanús, ele é um paraguaio, foi vendido por R$ 8 milhões do Lanús para o Atlanta na MLS. E dois anos depois, ele foi vendido por R$ 18 milhões. Ou seja, nós estamos falando uma diferença aí de mais R$ 50 milhões, R$ 10 milhões, de R$ 50 milhões de reais. Se o Grêmio ficar com 10%, vai ganhar só R$ 5, mas nós estamos falando aí de R$ 55, R$ 60 milhões de reais para um jogador que não levantou taça, apenas gauchão. Bom, galera, tentei passar para vocês aqui a minha opinião, o que eu acho que poderia acontecer. Se você chegou até aqui, então, se inscreva no canal, deixa seu like, ative as notificações e compartilha o vídeo com amigos. Aqui é Grêmio.